Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabi. Eu gostaria de falar de vocês do projeto e da parceria com a Plug & Learning. A Plug é um espaço de co-working muito legal, que eles têm unidades lá no Brooklyn e lá em Pinheiros. Eu conheci um pouquinho da história com a Plug, eu conheci a Plug em um workshop chamado Criando o Trabalho que você ama com o Rick Gerro. Então foi um momento muito legal, aí eu conheci a Plug e aí depois eu soube que tinha a Plug & Learning, que é um projeto de educação, cursos e palestras. E eu fui lá conhecer a Plug do Brooklyn, que é onde a gente vai fazer a maioria dos encontros, mas também lembro que tem a Plug em Pinheiros. E a Plug & Learning, qual é o objetivo? É promover encontros, palestras e cursos. E esse ano a gente vai, eu vou ajudar a criar grade de conteúdo da Plug & Learning. Então eu tenho vários amigos, vários palestrantes. Para quem não sabe, eu passei dois anos muito complicados também, mas também de grandes mudanças. Eu me envolvi com educação, me envolvi na área de educação livre. Eu conheci o projeto da Escola com Asas, da Sabrina Bittencourt, que é um projeto incrível. E também me envolvi com apresentações, não só com o Preze, muitos me conhecem por causa do Preze, mas na verdade eu me envolvi na área de apresentações. Então também tem vários outros temas ligados a essa área. E eu gostaria de convidar, se você tem um tema muito legal, se você quer falar em um ambiente bacana, inovador, que tem muitas pessoas empreendedoras, esse é o espaço da Plug & Learning. Mas também vai ser um espaço para aprendizado de qualquer tema. Então, se você tem um tema bacana, quiser propor, envia para nós, entre em contato comigo e a gente vai montar uma grade muito legal de conteúdo para 2015. A ideia, a Plug hoje, ela tem os encontros de sexta-feira, de 4h30 e 6h30 da tarde. Mas a ideia é a gente fazer alguns encontros à noite também, porque à noite a gente consegue pegar um público que trabalha em empresas, mas que não teria condições de vir à tarde. e a intenção é criar alguns workshops de sábado de manhã ou sábado o dia inteiro. Aí sim, esses são workshops pagos. E a ideia é essa, a gente girar muito conteúdo, muito aprendizado. E eu conto com o apoio de vocês também. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Sous-titrage Société Radio-Canada